Faltam 23 dias para o primeiro dia do Enem. Em Goiás, cerca de 140 mil estudantes se inscreveram para fazer a prova. Nessa reta final, manter a calma pode ser o diferencial para entrar na tão sonhada universidade. É dia de treino. Além de paciência e concentração, o físico também é preparado para aguentar 5 horas e meia de prova do Enem. O Elion, aluno do terceiro ano do Colégio Estadual Olavo Bilac, foi quem sugeriu reproduzir na sala da escola o que vai enfrentar nos dias 13 e 20 de novembro. O Enem, basicamente, tudo que a gente aprendeu no ensino médio, mas o difícil dele é a prova de resistência. Então a gente tem que treinar a resistência para conseguir fazer a prova do início ao fim. A superintendente de ensino médio da Secretaria Estadual de Educação explica que muitos conteúdos de apoio estão disponíveis no portal NetEscola e no canal Goiás Bem no Enem, no YouTube. E no final do mês e início de novembro, vem um grande reforço. Nós também estaremos trabalhando com três aulões nos dias 3, 4 e 5 de novembro no auditório da Seduc. Além de trabalhar presencial com um número bastante significativo de estudantes, nós faremos também a transmissão para toda a rede. Em Goiânia, mais de 38 mil estudantes se inscreveram para o Enem. No estado todo, são quase 139 mil, 2 mil a mais do que no ano passado. Aumento graças principalmente ao empenho dos professores, em especial os da rede pública. Logo após a pandemia, a gente percebeu que as famílias sentiram uma necessidade tremenda do adolescente, do jovem, ajudar nas despesas da casa. E com isso a maioria já estava trabalhando. Então, assim, foi desafiador convencê-los a voltar para o presencial. Nas escolas particulares, a rotina de estudo, claro, é intensa também. O professor e coordenador pedagógico, Célio, dá dicas importantes para todo o trabalho do ano ser aproveitado da melhor maneira no dia do Enem. Muita calma na leitura das questões, leia com cuidado, pegue lá as palavras-chave, os dados essenciais para fazer a questão. E lembrando sempre que, às vezes, na própria leitura do texto, você já consegue eliminar várias alternativas. Então, leia com bastante atenção para ter uma boa prova. Falando num tema muito recorrente que é a redação, procurem ler bastante os textos que são motivadores. Lembrando que o Enem sempre cobra textos relacionados ao cotidiano, a problemas sociais. Então, muita calma, faça o seu rascunho com cuidado e boa prova para todos.